Estamos de volta no programa de hoje. Estamos falando sobre ações do síndico e dos condomínios para garantir a segurança do condomínio. Você assistiu o Bloco 1? Foi muito bom. Não assistiu? Entra aqui nas descrições e assista, porque vale a pena. Se você assistiu, vem comigo para o segundo. Os nossos convidados de hoje são Milton Migdal, especialista em segurança condominial, e Mônica Figueiredo, síndica profissional. Mônica, vamos começar com você esse nosso segundo bloco. Muitas vezes a vulnerabilidade vem por parte do morador. Segurar um portão para uma pessoa que está... Para ser gentil. Para ser gentil. Ou atender o interfone e mandar subir. Ou ele, ou a funcionária. Então, ah, eu mandei subir, mas quem era? Você nem perguntou. Então, assim, está sem controle de veículo, buzinar para querer entrar. E o morador de trás está lá, abrir para o da frente, porque, coitado, está lá sem... E fora tudo isso, a questão da pressão psicológica depois, porque se o porteiro não facilitou a entrada do morador, ele está... Ah, ele já desce, grita, ofende e por aí vai. Ainda sem contar entregadores de comida, principalmente hoje, que tem um volume muito alto. Como lidar com essa situação e como conscientizar, de certa forma, essas pessoas? É, primeiro, eu blindo mesmo o porteiro, tá? Então, aquilo que é norma, eu quero receber reclamações porque eles cumpriram as regras. Melhor do que eu receber a reclamação de que eles não cumpriram. Sim. Então, eu acho que eu dou essa segurança para eles. Eu tive um caso, por exemplo, que o morador chegou com outro veículo. Sem a tag, não abriu. Pois não? Né? Seu nome? Ah, sou o fulano da parânea de tal. Seu documento? Esse cara não está cadastrado, passa o rádio, olha o nome, olha a placa. Aí você não pode mostrar o seu documento? Não, não tenho documento aqui. Ah, mas eu moro aqui. Vai deixar eu entrar? Aí, por acaso, era um conselheiro, né? Mônica, posso entrar dentro da minha casa? Pode, claro. O que aconteceu? Não, eu peguei o outro carro, assim, assim, assado, não consegui trocar porque tem a tag, não fui lá ainda, não tive tempo. E agora o rapaz me pediu o documento. Eu falei, então, entrega o documento para ele que ele vai ver que o seu nome vai bater lá no cadastro. Não, mas eu não trouxe nem documento, eu só saí para buscar minha filha no metrô. Não peguei carteira, não peguei nada. Eu falei, então, você vai ficar aí fora? Mônica, mas você me conhece, você está com o meu número gravado aí. Eu falei, então, eu te conheço, mas o rapaz que está aí não te conhece. Ele que tem que te conhecer. Então, assim, eu sou bem séria em relação a isso. Então, esse meu conselheiro ficou de mal de mim um mês, mas depois voltou tudo ao normal, porque eu comprovei para ele que, realmente, não era eu que tinha que conhecer ele, nem saber, porque ele estava gravado no meu telefone, eu sabia que era ele me ligando, conheço a voz, faço reunião com ele todo mês. Mas o rapaz que estava lá na frente precisava ser respeitado na profissão dele. Ele não estava pedindo nada de mais. Ele simplesmente desconfiou, foi bem na troca de posto, ele não tem uma habilitação ali para mostrar. Então, ele tinha que fazer o dele. Então, eu acho que quando o síndico se posiciona da forma que é correta e que existe procedimento e dá essa segurança para eles, eles começam a ficar mais atentos e realmente. Falei, olha, o dia que eu receber reclamação, por quê? A mãe subiu e você não interfonou, o pai subiu e você não interfonou, eu vou ficar brava. Agora, o dia que eu receber reclamação, que você deixou do lado de fora na chuva, a mãe dele, eu vou vir aqui para pedir desculpa para a mãe dele, mas eu vou falar que você está de parabéns. E vou contar para todo mundo que você deixou a mãe do fulano lá fora na chuva. Newton, um ponto que eu acho que hoje facilita bem é a tecnologia, principalmente facial. facial, né? Ainda a gente tem alguns condomínios, muitos condomínios usando a biométrica, que eu já acho ultrapassada, né? Acho que se a gente tem a facial, e a facial hoje as pessoas não precisam mais ir se cadastrar no condomínio, ela faz pelo próprio celular, com login e senha. Então, eu acho que esse ponto da tecnologia também tem que ser usada a favor do, principalmente do porteiro, dos funcionários, né? Sim, eu vou aproveitar a deixa dela, a tecnologia ela pode ajudar e pode atrapalhar. Então, por exemplo, o meu conceito, não que tenha razão em tudo, mas eu não acho correto o sistema de TAG para um condomínio. Por quê? Porque o carro pode ter sido roubado. Eu sou um cara que quer estudar e assaltar um condomínio. Eu percebo que todos entram com TAG. Eu tenho uma equipe. Eu vou seguir cinco carros, vou ver quem que para o carro na rua. Eu vou roubar esse carro, vou entrar no condomínio com esse carro que vai abrir para mim, vou fazer meu assalto, vou voltar e parar o carro no mesmo lugar que estava. Porque eu sei que o cara parou às nove da manhã e só vai pegar às cinco da tarde, por exemplo. Então, tem que ter o do que isso funciona, que funcione para abrir o primeiro portão, se tiver o Mecruza, e para abrir o segundo ele tem que... Concordo que o facial é novo, é muito bom, mas mesmo o biométrico ainda funciona, porque se o cara põe o biométrico dele, é ele que está lá. E se o condomínio não tem tudo, só tem uma câmera, mas o cara já está dentro do Mecruza, ele está seguro, ele pode abrir o vidro dele. E o porteiro vê que é ele, também tudo bem, mas tem que ter o procedimento. Então, primeiro, você me comentou, e de cara o duplo cheque que está ok, mas eu conheço muito condomínio que não tem duplo cheque, simplesmente é o tag que faz abrir, ou é aquele controlezinho, que eu, se fosse bandido, eu chegava para qualquer lava-rápido e chegava para um cara que lava-rápido e falava, meu, eu te dou mil reais por mês, você me fala, quando tiver um controle aqui, você me avisa, eu venho, clono o controle, deixo o controle e já tenho o controle do prédio. Tem gente que tem bandido que... Você leva para lavar o carro para o lado do seu carro. Porque ninguém tira, a mulher, às vezes, deixa o controle na bolsa ainda. Homem não, todo mundo coloca o controle no quebra-sol. Então... E aí o ideal é o controle, abre o primeiro portão, você entra na clausura e... Perfeito, se você quer, eu também concordo, abrir o primeiro, o prédio precisa ter clausura. Quando a gente está falando de segurança, a gente tem que saber que 90% dos prédios não tem a guarita blindada, não tem clausura, não tem tudo isso. A gente também tem que tentar dar segurança para isso. Se a gente pensar só nos prédios que podem investir em guarita blindada, em uma baita tecnologia, tem, mas não é a grande maioria dos prédios. A maior vulnerabilidade está na pessoa física, está no fator humano. E esse fator humano a gente não gasta muito para treinar. Você gasta muito menos para entreinar, para ensinar esse cara do que você vai gastar. Às vezes o prédio não tem condições de gastar de tecnologia, mas você tem que ensinar. Eu prefiro ter um porteiro chato, que não deixa ninguém entrar, porque o bandido vai testar o prédio antes também. Ele vai falar, lá não dá, vamos em outro. Mas uma coisa importante que você queria falar, não sei se você já quer quem entra na parte de informações, então a gente tem. Primeiro é importante ter alguma palestra para os condôminos, para eles entenderem o que é segurança. O problema é a desalta. Vai, 15%. Para eles entenderem, se você não fez palestra, você passa o nome manual e todo mundo tem que assinar, quer receber, o que leu. Se eles entenderem que segurança e conforto não andam juntos. Infelizmente, a gente quer que ande, mas às vezes você deixa de ter conforto para ter mais segurança. Se resolveu morar em condomínio, você tem que aceitar o que a comunidade quer e não só o que você quer. Pensando nos funcionários, a gente tem dois funcionários que podem passar informações. Você tem o funcionário condominal e você tem os funcionários domésticos. Então, os funcionários domésticos podem ser faxineira, empregada, babá, motorista. Normalmente é pior porque tem mais informação exclusiva daquelas unidades. Exatamente. Quando a gente está falando que sabe que viajou, sabe por quanto tempo vai estar. Então, esses funcionários têm. Então, o que também é importante? E aí sim, você não tem abstenção. Todo mundo tem que dar uma palestra. Já teve condomínio que a gente vai dar palestra para os funcionários do condomínio. Explicar como atender um telefone. Que informação você pode dar pelo telefone. Que informação você não pode dar. Ensinar por que você não pode comentar. Poxa, eu virei motorista numa casa que os caras são muito ricos e todo mundo tem carro blindado e é tudo bambambam. E eu estou super feliz com isso. E eu vou e conto para a minha mulher, para a minha mãe, para os meus amigos. Eu estou num bar conversando e conto. Alguém que não devia estar ouvindo, eu falo, opa, ele está lá. Vamos ver onde ele está trabalhando. Vamos seguir ele. Vamos fazer uma coisa. Houve casos de assaltos em condomínios. Condomínios muito chiques, com muita segurança, no Jardim América. E que descobriram isso através de um... Na verdade, não era um motorista. Era um segurança que foi pego por uma quadrilha, que foi forçado a dar as informações. Sabemos onde você mora, sabemos onde mora a tua família, sabemos que tua filha está doente, precisa de dinheiro, fazemos não sei o quê. E ele passou a informação. Então, primeiro, a gente tem que ensinar as pessoas por que elas não devem passar essa informação. A gente corre o risco, é óbvio, com as pessoas de má índole que vão passar a informação. Então, também é importante o condomínio saber o que ele pode... Não conversar de um grande negócio que ele fechou na frente dos funcionários ou coisas desse tipo. Como eu falei, segurança 100% não tem como. Eu tive um caso de um condomínio que sofreu um assalto muito feio. E a gente presta a consultoria. A gente não tem como garantir segurança 100%. Ninguém tem. Mas o condomínio ficou muito bravo comigo. E foi querer conversar. E foi daí eu... Deixa eu tentar entender como que teve esse assalto. Onde que foi a falha? E a gente descobriu que o filho de um condomínio era usuário de drogas e estava devendo dinheiro para o traficante. E ele liberou a entrada para o traficante e falou qual que era o apartamento que tinha muito dinheiro lá do prédio. Foi difícil eu chegar nisso. Quando eu cheguei nisso, eu apresentei para o condomínio e falei, olha... Como você ia evitar isso? Aí a resposta. Está aqui a resposta. Na verdade, eu não gostei porque eles quiseram... Falei, olha, está aqui a resposta, ok. A segurança de vocês está boa. Funciona direito, mas não existe segurança 100%. E no final eu falei, olha... Está bom, mas eu não quero continuar trabalhando com vocês. Porque quebrou-se uma confiança dupla. Mas tem coisas que não tem como fazer. Mas dá para sim se ensinar um pouco de medidas preventivas. O que você pode falar, o que você não pode falar. E você pode ganhar o funcionário dando... Numa palestra ajudando ele na segurança dele pessoal. Porque esse funcionário também sai de noite para ir embora. Ele também pega um ônibus. Ele também vai para um caixa eletrônico. Ele também acessa a internet. Então você pode aproveitar essa deixa e dar dicas de segurança para ele. Ele vai valorizar isso. Ele vai ver que estão... Então, de novo... Não existe a melhor... A solução que vai garantir tudo. Mas tem como você reduzir muito a chance. E aí, aquilo que eu falei. Se aqui está muito difícil, o bandido vai para outro lugar. A tua função como síndica é tentar transformar o teu condomínio no condomínio mais difícil possível para o cara ir. Infelizmente, a gente não é segurança pública. Ele não vai nesse condomínio. Ele vai procurar outro. Já deixou seu like? Ainda não? Custa nada. Dá um clique aí para a gente faz muita diferença. Muita mesmo, porque entrega mais. A gente tem mais de 2 mil vídeos disponíveis para vocês aqui na Conde TV, no YouTube. E também estamos nas plataformas de podcast. Além do Bloco 1 e do Bloco 2, você tem um extra especial com os nossos convidados contando cases do segmento condominal. Mônica, a questão de fazer um planejamento de comunicação. Porque a gente falou... O Newton falou de palestras. E você rapidamente falou 15% desse. Nós temos outros 85%. E a gente tem outras armas para poder usar, né? Os televisores, por exemplo, a eletromídia dentro do aplicativo. Você costuma ter esse reforço de segurança e esses alertas? Sim. Primeiro, para o próprio funcionário. Quando é funcionário próprio, porque as terceirizadas a gente pede isso para eles, né? Mas os condomínios que nós temos funcionários próprios, eu mesmo tenho um manual de segurança, ensinando até a atender o telefone. Bom dia, condomínio, tal. Então, eu sou bem criteriosa com isso. Até eu mesma ligando e falando... Olha o que você esqueceu. Então, eu tenho um relacionamento muito próximo com os funcionários. Eu acho que isso é muito bacana. Eles confiam. Quando eu marco os treinamentos, eles mesmo me passam quais são as fragilidades que os moradores daquele condomínio estão causando. Como, por exemplo, a gentileza. Fui lá, leu minha face alta, entrando uma moça atrás de mim. Eu seguro o portão e falo, por favor. Então, infelizmente, essa cordialidade na porta do condomínio não dá. Então, eu acabo sendo a chata e eu faço comunicados. Então, eu vou ajudando eles naquilo que eles mesmos me passam. Olha, realmente existe a gentileza? Existe. Mas espera antes de você abrir o segundo portão, ela se identificar na facial dela, para você garantir que ela é sua vizinha. Não abre o segundo, porque normalmente tem um intertravamento. Você vai continuar sendo gentil, só que você vai manter a segurança do condomínio. Sim. Então, só não abre o segundo, enquanto ela não passar pelo primeiro também, mas com a facial dela. Então, isso é uma coisa que a gente acaba mandando nos comunicados, acaba tentando sensibilizar mesmo, porque vai de cada um. Tem muitas pessoas que ficam muito bravas com isso, de ter que seguir regras, de ter que seguir. Mas, assim, acho que é a maior, a forma mais fácil, né? Que é o vácuo no carro e também no pedestre. No pedestre. E onde eles ficam passeando ali, eles vêm conversando, principalmente os condomínios que são maiores, né? Os menores, você conhece seus vizinhos. Os maiores, aluga, vende, e toda hora tem aquela movimentação. Aí vem uma pessoa andando com você, desde lá da padaria que você foi tomar o café. Vem conversando, ah, não sei o quê, Ah, eu também ouro pra lá, estamos indo juntos. Olha que legal, vamos ver a campanha, né? É a profissão dele, ele é habilidoso. Ele sabe como... Tem colocado muito mulher também nisso. E ele sabe... Adolescente, né? Adolescente. Ele sabe usar os gatilhos emocionais, né? Pra criar laço. Pra constranger o porteiro de que ele tá prestando mau atendimento. Ele tem técnicas, é igual os vendedores fazem estudos pra venderem melhor. Eles estão estudando ali pra... O pitáculo que você falou, a gente faz simulação todos os meses em condomínio. E a gente já usou muito essa parte de... Desse gatilho de mexer. Então, eu já fiz simulação com... Criança tava passando e jogando bola. E a bola caiu brincando na rua e a bola caiu no condomínio e pediu pra entrar. E a gente fez isso e eram dois garotos de 14, 15 anos. E a gente ensinou pro condomínio, daí o argumento era... É, mas que um garoto de 15 anos, ele pode simplesmente entrar com uma mochila, tirar uma arma, mandar você abrir pro resto da quadrilha que tá fora. Uns três meses depois que a gente fez a simulação, houve um caso real muito parecido com esse. A gente faz com uma mulher grávida, desmaia na porta do condomínio. O que o porteiro faz? Desmaia uma mulher grávida. Ele vai e sai. Ele tem que emprestar... Se ele não emprestar socorro, é crime também. Mas, pera lá. Ele não é médico, ele não é paramédico. O que ele tem que fazer? Ligar pro resgate. Ele já resolveu o problema dele. Ele já fez. Infelizmente, a gente tem que se endurecer um pouco. Por quê? Porque o bandido agora tá tendo um tipo de assalto na rua. Não tem nada a ver com isso. De você tá andando de noite, em ruas pouco movimentadas, de repente você encontra uma moto e dois caras deitados do lado da moto, que eles caíram. E você vai parar pra ver o que aconteceu. Você sabe se tem... E aí esses caras levantam, te rendem e te roubam. Então a gente tem que... Infelizmente, a gente mora numa selva de pedra, a gente tem que ser um pouco pedra. É chato, mas é real. Uma vulnerabilidade grande hoje pros condomínios, e que muitos já estão se preocupando, quando você falou muito de aluguel, de venda, é o Airbnb. Ou outras plataformas desse tipo. Cada um tem que pensar qual a melhor maneira de se proteger disso. Porque já houve caso em Higienópolis, eu conheço dois casos, de que pessoas que foram fazer esses aluguéis temporários e alugaram no prédio, que eles já sabiam quem que eles queriam assaltar, assaltaram e sumiram. É, e aí criar um... Pra inibir, né, Newton? Criar um regramento mais forte de segurança, né? Com identificação, com documentação. Você não vai eliminar. Não, mas você pode... Mas você dá uma inibida. Você pode fazer checagem também. Então, checagem das pessoas, checagem se esse documento é essa pessoa, se essa pessoa é que está lá, se essa pessoa tem algum problema, se essa pessoa... Não sei. Você pode checar... Quando a gente fala de contratar funcionários, você tem que se preocupar como você checa dos funcionários. Tá bom, vou pedir o que a lei me deixa, que eu vou pedir um atestado de antecedentes. Mas a pessoa não tem nenhum... Nada criminal, por exemplo. Mas eu vou ligar. Pra onde que ela foi babar e talvez vão me falar... Olha, ela saiu daqui porque a gente teve um problema de sumir muita coisa, mas eu não tenho como provar que foi ela. Mas eu não indicaria. Então, eu também não contrataria. Eu não vou botar dentro da minha casa. Então, você tem que se preocupar com o que você pode fazer legalmente, que dados você pode ter, mas você ter, sim, alguma coisa na parte de contratação, tanto do condomínio e tentar passar essa preocupação para os moradores. Chama agora o quadro O Olhar do Síndico com Demetrios Makedonopoulos. Olhando a tela. Medidas de segurança que todo síndico e condomínio deve conhecer. Os condomínios são cada vez mais visados pelas quadrilhas especializadas em furtos de apartamentos. E é por isso que tanto síndicos como condôminos devem entender qual é o seu papel na segurança do seu condomínio. Os síndicos devem criar procedimentos de segurança claros e objetivos tanto para a equipe de funcionários como para os condôminos. E devem estar antenados com as novidades do mercado de modo a implantarem sistemas de segurança cada vez mais modernos e eficientes. Já os condôminos precisam entender qual é o seu papel na segurança do condomínio onde moram. Pensando no bem coletivo e não apenas no conforto individual. Mas atenção! A segurança condominal é como uma máquina com engrenagens como o síndico a equipe de funcionários os prestadores de serviço os visitantes e você você mesmo o condomínio. Se uma dessas engrenagens parar essa máquina falhará portanto todos devem trabalhar juntos pela segurança coletiva. Pense nisso! Vejo você no próximo programa. Perfeito! Pessoal, muito obrigado! O programa foi muito bacana. Espero vocês em breve aqui novamente. E temos encontro marcado semana que vem com mais informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem! Conde TV Informação de qualidade e credibilidade é aqui! Tchau! 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 Obrigado.